meu torcedor brasileiro preferido bem-vindos a mais um vídeo do canal deixa o palmeirense falar desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito se gostar do vídeo dá aquele like compartilha peço para quem você compartilhar também se inscrever daquele like compartilhar comenta que é importante e se você quiser ajudar o canal tem o pix na tela e pode também apertar o coraçãozinho aí no vídeo no youtube beleza é Andréas Pereira né Andréas Pereira se despediu do Flamengo de uma forma meio estranha porque parece que o rapaz ficou até o último segundo do contrato esperando alguma resposta do Flamengo que não houve né algum contato alguma conversa mas não 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 houve nada então Andréas Pereira volta lá para o Manchester United né e aí tem uma reportagem no Bola VIP né que fala bem é que um dos bastidores do Flamengo houve uma uma briga como diz né uma conversa um debate é em torno do Andréas Pereira parte da diretoria queria o rapaz rapaz né e nessa diretoria você fala lá Danchi Braille Landin que queria o rapaz porque um rapaz com na idade dele no nível de futebol que ele joga né apesar né gente da falha que existiu né aí que culminou nessa discussão toda né que foi aquela aquela falha feia na Libertadores né cara é ele o futebol que ele pratica um futebol de alto nível segundo os analistas aí né realmente ele joga muito bem né olha o golaço que ele fez no último jogo contra o Tolima lá na Colômbia né cara mas né parte da diretoria não o quis né achava muito caro 10 milhões de euros no rapaz né e parte dizendo pô o nível de futebol que esse rapaz joga joga 10 milhões de euros nessa idade né é muito difícil você encontrar é muito mais caro os jogadores mas não teve jeito não teve acerto os cara não sabia o que falar para ele por isso que não conversava né então acabou por essa por essa saída aí melancólica né certa forma melancólica do Flamengo e voltando lá para o Manchester mas aquele negócio né página virada vai fazer o que né agora o Flamengo tem que ir atrás de outro meio-campo aí e caso você queira ter mais profundidade nessa nessa reportagem aí tá no BR Bola Vip tá então que traz ali os bastidores é o que que aconteceu que foi realmente complicado ali uma pressão muito forte é dentro da diretoria do Flamengo sobre a questão do Andreia né por isso que os caras não avançaram e ficou por isso né perderam jogador de certa forma e vão ter que ir atrás de outro e o Flamengo agora parece que volta a se interessar pelo Wendel ex-fluminense que está lá no Zenit da Rússia Wendel que tem 24 anos fez a sua grande temporada no futebol pelo Fluminense em 2017 e a primeira experiência no futebol europeu foi com o Sporting de Portugal e o Flamengo já tentou contratar ele quando ele estava lá em Portugal lembrando que o rapaz está parado né por causa desse conflito lá lá na Rússia então tem possibilidade de trazer por empréstimo aí pelo menos por um ano né assim como o Corinthians fez com o Júlio Alberto como o Flamengo fez com o Ayrton Lucas né o Pabllo então de repente é uma alternativa aí o Wendel e vamos aguardar né não tem Andréia precisa de outro jogador e aí falando agora rapaziada de estádio próprio do Flamengo né está fervendo aí nas redes sociais na imprensa este assunto né eu acho uma coisa interessante né cara o clube grande como o Flamengo tem que ter o seu estádio próprio senão não fica nessa briga que está tendo agora na justiça por causa do Maracanã né cara então tem essa concessão e aí a justiça vai lá e qualquer um que quer jogar vai poder jogar né cara é um precedente né como abriu essa para o Vasco daqui a pouco começa a dar mais rola e o Vasco vai querer mais vezes né com certeza e aí tem a questão que o pessoal do Flamengo é sempre está defendendo que é a integridade do gramado né muitos jogos não vai conseguir ter um gramado tão bom quanto se apresenta hoje né e o fato é que é o Flamengo agora cara vai ter uma reunião com o Eduardo Paes né o prefeito aí do Rio sobre essa questão né aliás foi o Eduardo Paes que ele confirmou que vai se reunir com o Rodolfo Landim presidente do Flamengo nos próximos dias não falou quando que vai ser né mas ele falou isso numa transmissão ao vivo numa rede social na noite de 30 de junho agora né após os questionamentos sobre a possibilidade do Flamengo construir um estádio né o que ele está sabendo segundo ele mesmo foi através da imprensa e ressaltou que o Parque Olímpico local né vai ver o local que foi apontado como estudado pelo Flamengo é privado mas eles vão ter reunião vão tentar chegar no acordo né de repente não é no Parque Olímpico pode ser em outro lugar né cara então depois desse rolo todo aí Flamengo caminha forte agora aí por este projeto né e o Landim disse que depois que começaram a falar de estádio próprio parou um pouco a pressão na diretoria ali pelo jeito a briga é feia ali internamente né cara então também é o tamanho do clube né meu um clube com mais de 40 milhões de torcedores é realmente não deve ser fácil não né mas é interessante que essa ideia de estádio próprio vai avançar e com certeza cedo ou tarde vai sair esse negócio aí e ainda sobre esse rolo do Manacanã aí cara o presidente do Fluminense também deu uma declaração contrária a essa decisão da justiça né cara e ele falou mais ou menos assim ó como toda franquisa considera a decisão que foi concedida ao Vasco é uma decisão completamente fora dos limites legais dos limites do contrato e do bom senso houve investimento de 4 milhões para a troca do gramado Flamengo ficou sem jogar jogos importantes no Manacanã Fluminense ficou também sem jogar jogos importantes da Libertadores inclusive alugou o São Januário para jogar duas vezes e a segunda foi solicitada a nossa retirada olha só enfim agora considera um absurdo inadmissível que vamos ter um prejuízo enorme no gramado que colocamos lá por causa de uma decisão que não observou isso nunca o Vasco e Botafogo foram proibidos de jogar no estádio mas o contrato de permissão de uso é muito claro de que a prioridade é dos clubes que fazem a gestão do estádio dos clubes que tem a sua programação para jogar no estádio então esse troço aí está foda é um tema complicado a justiça realmente eu acho que nessa parte aí os caras meio que falharam mas vai fazer o que agora né Flamengo e até o Fluminense tem que começar realmente a pensar nessa forma de ter o seu estádio de ficar tranquilo e vai com certeza com o estádio próprio ganha maior identidade ainda com a torcida cara fica muito mais legal eu falo isso por causa do Palmeiras ali do Allianz é muito massa sabe é um orgulho que vocês não tem ideia mas isso aí né vamos aguardar o desenrolar disso aí né estádio próprio que legal muito bom demais beleza galera no mais tudo tranquilo até mais